E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui com mais um episódio, mais um pouquinho da jogatina do Dishonored 2, esse jogo que eu estou apaixonado, esse jogo que eu me arrisco a dizer que mantém forte antes de ser um Game of the Year. Uma história extremamente envolvente, uma engine muito boa, falta otimização no PC ainda, a Bethesda está enrolando para soltar um patch definitivo para arrumar, mas ainda assim é o suficiente para a gente conseguir brincar, jogar e se divertir muito. Eu estou jogando demais, estou curtindo muito esse jogo e a vida está sendo jogado videogame nos últimos dias, porque tem muito jogo bom aí para a gente jogar, certo? Mais um pouquinho da aventura, não está extremamente linear do que a última coisa que a gente parou, mas só para vocês entenderem eu quero passar mais um pouco da funcionalidade do jogo, certo? A gente está obviamente investigando como que a gente vai salvar a nossa filha e matar a mina que roubou o lugar dela e tal na história, a irmã da nossa, a irmã da ex-princesa, e eu estou com um pouco de medo aqui porque esse lugar aqui, ali já tem guardas, esses guardas não vão muito com a minha cara. Bom, como que funciona? Todo capítulo do jogo você pega o seu barquinho e você é deixado em alguma região nova, essa região você pode explorar ela com seu coração, então por exemplo, tem uma runa ali a 50 metros, uma a 84, os ossos ali e tal, e você tem maneiras de chegar até cumprir seu objetivo. Meu grande objetivo é entrar na mansão do Aramis Silton, e eu posso falar com a Megan para fazer isso, ou eu posso arrumar que tem outras milhares de maneiras para chegar até o meu objetivo, certo? Então eu já marquei ali o meu objetivo master. A gente tem muita coisa para explorar no mapa, no momento nada para trás, tudo para frente, e a gente tem muitas maneiras de conseguir entrar no nosso objetivo que é ali a... Ah, apesar que ali eu só vou falar com a Megan, deixa eu ver se eu consigo só dar a volta aqui por fora. Eu estou começando a pegar um pouco mais de empatia com as skills do jogo, né, que são bem difíceis mesmo, ainda mais depois de tanto tempo tendo jogado o Dishonored 1. Eu lembro de muita coisa que eu fazia, mas, né, simplesmente não vai, porque eu já lembro já de como era mais para o final do jogo, né, agora a gente está bem no comecinho aqui, então eu só fui um pouquinho. Aquilo ali é um negocinho que recupera a minha vida. Escuto vozes. Ai, caraca, eu calculei muito mal esse meu ataque aqui, porque, na real, eu queria deixar o tempo lento, mas eu acabei não guardando... Eu não guardei... Como é que fala? Puta, eu não guardei a mana ali, né, para soltar a magia que eu precisava, então eu acabei calculando muito mal. Eu teria que ter dado dois cliques ali, eu dei um só, mas tudo bem, por enquanto está funcionando. A gente está achando aí um caminho... Ah, beleza, isso aqui eu vou desligar aquela parede que estava ali na minha frente, mas não dirão... Sobe, filho, por que você está subindo? A gente puxa essa alavanca, certo? Com isso a gente desliga aquele portal... Eita porra, peraí, preciso proteger essa tempestade. Ó, a tempestade ia me ajudar pra caramba, né, para fazer a invasão. Esse é o momento, deixa eu tentar correr lá, ver se eu consigo aproveitar dela. Beleza, malucão! Bom, o outro eu chutei lá embaixo, né, ok. Então conseguimos fazer uma limpa muito boa, aproveitamos aí muito bem a tempestade ali para matar os dois primeiros. Os outros dois acabaram me vendo, né, não foi muito efetivo, mas ainda assim deu certo. Aqui a gente tem um painel que eu não preciso reprogramar, afinal de contas aqui o portal já está funcionando. Se tem diversas maneiras de cumprir os objetivos, certo? Eu optei por aquela de lá por cima e tal, deixa eu comer essa fruta aqui. Ai, bosta, não era para ter feito isso não, vambora. Deixa eu trocar para minha pistola, está no 5 aqui. Porque aqui tem mosca de sangue, esse bicho é bem chatinho. Opa, ataque errado, não, 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 não. Vai, tá na minha. Puta, eu não deixei a minha pistola em nenhum atalho rápido, deixa eu voltar ela aqui para o 5 então. Estar acostumado com ela no 5. Essa pistola, ela é realmente muito boa, tá ligado? Porque ela está abrindo portas, ela está quebrando um galho animal durante aqui no jogo. Antes de mais nada, deixa eu dar uma olhadinha. Eu tenho uma runa aqui perto e tem aquela runa ali longe, mas eu vou focar então nessa runinha aqui mais próxima. Deixa eu marcar ela. Ué, mas ela está... Ela está aqui atrás, certo? Ela está ali dentro, inclusive. Tem algum jeito de entrar ali, eu só preciso achar como, né? Deve ser provavelmente abrindo caminho por aqui. Eu vou ter que destruir esses rinhos desses bichos chatos aqui. Nossa, esse bicho é muito nojento, mano. É umas moscas. Eles chamam de mosca de sangue. É tipo a praga do rolê aqui, tá ligado? Produzei muita bala mesmo. Não foi bom. Tá, deixa eu abrir meu coração aqui e ver se... Não, não, não. Olá, tio, eu quero comer você quando você é em vida. Apenho um pouquinho das moscas. Ok. Tem algum item muito perto de mim, eu não estou conseguindo pegar. Talvez eu precise entrar em algum rato para passar ali, né? Mas eu não vi nenhum rato aqui. Tem barulhinho de ratos. Vamos ver aqui por fora se eu consigo achar uma entradinha para lá. Calma aí. Eita, e o medo de cair aqui? Deixa eu ver se eu vou imaginar ela aberta por ali. Que coisa, eu arrisco o salto maluco aqui. Ah, andar de cima, burro. Beleza, chegamos. Chegamos mais ou menos também, né? Ah, a Megan está ali. Megan, mas eu não queria falar com você ainda, querida. Eu queria realmente pegar aquela runa. Pera aí. Bom, beleza, não achei caminho. Eu vou falar com a Megan. Talvez ela abra o caminho aqui para frente. E aí aqui pela frente eu consiga chegar ali na runa, né? Vamos lá. A Megan é uma das minhas informações aqui no carro. Estive fazendo um reconhecimento. Falando com o povo. Os supervisores e os uivantes dividiram o distrito. Ali em frente é território neutro, onde ninguém incomodará você. Mas mais adiante, os uivantes e os supervisores colocaram limites. E além daqueles pontos, eles atacaram ao ver você. Para mim, Stilton é o verdadeiro objetivo. Sokoloff disse que você tinha um plano. Sim. Eu acredito que se você acabar com o Paolo ou o vice-supervisor Burn, o outro garantirá que você passe em segurança e ajudará você a entrar na casa do Stilton. Neutralize um deles e o leve para o outro. Então, como... Pera aí. Burn é protegido pelos supervisores. Paolo tem os uivantes. Mas eu acho que ele também tem algum tipo de amuleto de magia negra. Dizem que ele precisa morrer duas vezes antes do pôr do sol ou ele não morrerá. Boa sorte com isso. Então, esse é o ponto da decisão, né, jovens? A gente tem que matar um deles e levar o corpo para o outro para que ele me ajude a entrar. Ou eu posso matar os dois também, foda-se, dá o jeito de entrar. Ou eu posso... Enfim, a gente tem sempre... Esse quadro não dá para pegar, não. Sempre tem diversas maneiras para a gente cumprir cada um dos objetivos aí do jogo. Cadê a minha runa que eu queria pegar? Aqui é território neutro, ok. Por baixo deve ser... Cara, eu não achei a entrada para pegar minha runa. Sério, eu não queria ir embora sem a runa, mano. A runa é o que a gente libera novos skills, né? É, oficialmente eu acho que... Ah, não, tá aqui, beleza. Chega, bora. A gente abre aqui o armarinho, beleza. A runa é sempre importante da gente pegar, para a gente estar sempre um pouco mais forte, né? Liberar novos poderes, abrir grupos de poderes e tudo mais. A gente está em zona neutra aqui, então eu posso andar até sem arma. E aí eu preciso... Eu tenho o posto de supervisores e eu tenho o Crown Hand Salon. Vamos no Crown Hand Salon? Deixa eu dar uma olhadinha aqui exatamente como que vai ser. Eu tenho que entregar um líder ao outro. Ou eu posso obter a solução da fechadura de Dinosha sem ajudar os Vivants ou os supervisores. Eu posso buscar pistas nos Crown Hand. Então eu acho que é isso que é o mais legal nesse jogo, né? O fato de ele te dar várias possibilidades e isso afetar diretamente como que a história vai se desenvolver. Máscara de supervisor empalada. Tá, então assim. Se eu ultrapassar aqui, eles vão me bater. Se eu não fizer nada, ninguém vai entrar. Ok, aqui é o ponto neutro. Ali é o alvo que eu quero alcançar. Vamos pensar bem. Aqui deve ser o Mercado Negro, né? Provavelmente vai o mercado... Ah, olá. Primeiro eu pensei que você fosse da gangue de Paolo. Mas você não parece tão ruim de perto. Tá. Ali tem uma runa, é até importante... Olha aí, ó. Outra tempestade de areia. Isso aqui é bacana pra mim, vai me ajudar a alcançar aqui, ó. Por exemplo, porque eles não estão me vendo. Eu furtivamente entro aqui. Tem uma runa aqui ao lado. Se eu conseguisse evitar gastar minha munição, era uma boa, porque eu tô sem. Ai, 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 ai. Tá, não vou conseguir evitar aqui não. Vamos ter que gastar mais um tiro aqui. Uma parada que eu não queria. Mas beleza, a gente conseguiu aqui mais uma runa. Mais importante ainda. Dá pra dar uma olhadinha nas runas? Vamos ver. Eu tenho seis runas em posse, eu posso evoluir alguma coisa. Eu tava pegando isso aqui porque eu queria pegar esse último aqui. O Reação Rápida é bem interessante. Sempre que alguém me detectar, eu vou conseguir ter uma reação rápida. Ah, eu queria comprar a rajada de vento também, foda-se. O que mais a gente pode pegar? Esse aqui eu não ligo muito. Esse aqui é muito legal, mas eu preciso de mais uma runa. Se eu achar mais uma runa, eu tô tranquilão. Deixa eu ver como estamos. De novo, tem uma runa ali, ó. A 36 metros, talvez eu consiga pegar ela. Sai daqui, moscahada chata. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra matar eles, além do meu tiro básico. Pior que não, queridos. Eu preciso realmente disso aí, porque, ó. Esse aqui não funciona, né? Só atiça a porra dos bichos. Deixa eu me livrar dessa bagaça logo, velho. Tem uma runa por ali, beleza. Dá pra chegar ali sem muitas dificuldades, creio eu. Precisava achar munição, velho. Sempre tem loot pra caramba nesses lugares. Munição e coisa, tá ligado? Pô, esse jogo quase me infartou hoje. Uma bruxa pulou em cima de mim do nada, velho. Nossa senhora. Sério, eu quase tive um filho. Tá, eu meio que já cheguei até que bem longe. O Crono Rund Salão tá ali, mas eu não... Pô, essa grade aqui eu não esperava ela não, velho. A gente tem alguns alvos ali, a não ser que eu, de alguma maneira... Deixa eu ver se eu consigo entrar em algum corpo aqui. Não tem nenhum rato por perto, né? Não. Tá, eu preciso passar pra lá. Beleza. Duplo teleporte rapidão. Acabei tendo que usar um potinho da minha mana, né? Ele usou sozinho, que não é muito bacana. Tô tendo bastante dificuldade em achar energia. E eu uso bastante essa magia, porque eu acho esse negócio tão divertido. Precisa subir ali em cima daquele. Ah, aqui, ó. Essa tá fechada. Cacete, os vivantes são foda, velho. Os vivantes são foda. Pior que... Tá muito alto e eu não tô conseguindo alcançar aqui, beleza? Eu até tinha como comprar a expansão dessa magia. Mas isso aqui tá custando quatro runas. Oh, God! Ok. Peraí, cadê isso que eu precisava? Deu certo ainda. Deixa eu mandar um aqui pra dentro. A runa está a sete metros. Eita, porra, tem cara aqui dentro. Vamos tomar cuidado. Deixa eu mandar uma marca. Ah, não é essa que eu queria, não. É essa aqui, a oito. Vambora. É bom que assim eu consigo enxergar uns caras através das paredes. Isso me ajuda um pouquinho. A runa tá ali atrás, eu não visualizo nenhum inimigo por aqui. Isso aqui é um quadro dos raros, né? É, beleza. Isso aqui eu precisava. Opa, isso aqui também é dos raros. Boa, garoto. Isso aí me dá um baita de um bônus de dinheiro. Me dá um bagulho bom pro jogo. E eu consegui mais uma runa que era bem importante. Como vocês sabem, agora eu tenho quatro outras magias ali que usam quatro runas pra, né? Mil par. Eu não tenho muito saco pra isso, mas eu vou deixar vocês. Isso aí rola de tempo e um tempo. Não é um daqueles cultistas que acreditam que farei favores se deixarem uma grande oferenda ou tocarem as notas musicais certas. Ele não dá a mínima pra mim. Mas, ele montou este altar porque descobriu a mão de uma velha bruxa que conheci. E Paolo logo percebeu que vale a pena ter vantagem. Às vezes, partes de nós continuam mesmo depois de termos partido. É da hora que ele sempre passa de uma... O duque de Serconos herdou uma cidade vibante e não perdeu tempo em destruí-la. O que ele deixará para trás? E você? Quem você deixará para juntar os pedaços aqui na Joia do Sul? Sempre tem os questionamentos morais, tá? De uma maneira bem poética. Isso é uma parte bem legal do Sul, tá? Só que sempre que a gente pega, eles falam um pouquinho, tá? Às vezes é meio besteira, enfim. Às vezes... Take too long. Bom, deixa eu só conferir. Eu não tenho mais nenhuma runa aqui perto. É assim que eu costumo jogar, né? Eu tenho uma runa só a 150 metros, mas ela tá longe então. Então, foda-se. Vamos cumprir o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui no lugar agora é matar no Crown Hand Salon ali. Eu tenho algum inimigo, né? Então, vamos tentar pegar os caras que estão por aqui. Esse prédio deve ter um loot maneiro. A gente tem sempre missões secundárias para procurar pelo mapa. Tá, preciso descer, então. Eu tô no lugar errado aqui. Tinha um inimigo aqui. Eu vou ver se eu como ele logo. Mais uma tempestade de areia. Matar esse cara e sair com o corpo dele daqui não vai ser muito fácil. Mas dá. Mas dá. Vamos com calma que dá. Tá, a gente tem alguns ratinhos aqui. Será que algum deles me ajuda a chegar onde eu quero chegar? Talvez. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Eu tô aqui um pouquíssima... Hum... Mas vamos aí, vai. Mais ratinho. Me ajuda aqui. Vamos ver onde você pode me levar por esse duto de ar aqui, velho. Duto de esgoto, né? Nada pra cá. Eu acabei de entrar no corpo do rato, né? E aí ele oficialmente movimenta a gente. A impressão que eu tenho é que eu fiquei mais longe do meu alvo, né? Só isso que eu não gostei muito. E eu acabei morrendo. Cacete. Morri pras moscas de sangue, né? Ai, que vacilo, velho. Onde será que eu vou voltar? Espero que eu tenha pego a runa, pelo menos. Ai, eu morri. Eu não me liguei que tinha uma moscas de sangue. Eu tinha que ter saído do corpo do rato e explodido. Mas, de qualquer maneira, elas não tinham me ajudado muito. O morrer não foi tão ruim aqui. Porque eu vou recuperar. Beleza. Exatamente onde eu queria. Morrer não foi tão ruim. Por quê? Porque agora eu vou conseguir recuperar aquele potinho que eu tinha gasto ali de besta. Hum... Fiz barulho. Olha, vacilo, cara. Mas, ó... Aí eu deixei o caminho certo ali. O Paulo tá aqui embaixo de mim. F***. F***. Ferrou Nossa, ferrou muito, mano Caraca, mano De onde esses caras vieram, brother? Eu fiz barulho, eles vieram com tudo aqui Tá, eu preciso Inimigos, inimigos Aqueles dois, eles são inocentes, ok Eu acho que eu acabei usando Não, não usei o potinho que eu queria, não Ferrou Tô morrendo, eu não sei por... Tá Eu falei, eu tô morrendo, eu não sei porquê Agora eu sei, ele virou... Ai, 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 ele tem que morrer duas vezes É ele que tem que morrer duas vezes, não é? Ai, cacete Play Boa, garoto Vambora Caraca, cadê o corpo do Paolo? Ele fugiu, sério Mais um dia, mais um cadáver Pega aí, calma Eu, eu não quero morrer Agora foi Beleza Que porra é essa? Que nojo, mano Você tá maluco, ele tinha a marca também, né? Vambora Olha, ganhou um novo amuleto Deixa eu ver que amuleto que é esse aqui que ele me deu É o da mão, né? Que eu vi ali Não é criado Pior que até eu achar o novo aqui já ferrou, né? Corte vampírico, é esse? Você ganha vida ao causar dano de espada ou ao assassinar inimigos Isso é bom para cacete, né? Vou colocar ele agora Nem sei se foi isso que eu ganhei Tem um monte de coisa aqui pra dar uma olhada É, eu preciso oficialmente dar uma olhada Regenerar a vida Bom, depois eu dou uma olhada aqui com calma Agora o meu objetivo é entregar o corpo lá no outro maluco, né? O que pode ser um pouco difícil Mas, no final de contas, agora eu estou um pouco mais lento Deixa eu comer uma frutinha pra rilar Isso aqui é uma boa que é uma maneira que a gente encontra de rilar, né? Tá, eu preciso dar um jeito de sair Não é possível que não... Aí, boa, garoto Tá, aqui é o ponto neutro, não é não? É bem pertinho do ponto neutro, na verdade Eu acho que talvez eu consiga Me movimentar sem que ninguém me veja Corre, patóflos! Beleza Tá, agora eu preciso dar um jeito de chegar lá no posto dos supervisores e levar o corpo desse cara aqui Eu não faço ideia de qual que é o caminho, mas vamos embora Família, ô louco Ah, tem que arrumar o bagulhinho aqui, é isso? Caraca, mano Pera aí, eu vou ter que desvendar esse enigma pra conseguir entregar o corpo dele lá na área dos supervisores, é isso? Mas como é que eu vou chegar? É, porque ali é a área dos uivandos Ok, ali é oficialmente não é a área que eu vou Tenho que ir pra lá, então eu tenho que quebrar esse desafio Vamos ver como vamos fazer isso Então, mano, vocês vão pausar, deixa eu comer um negocinho Ah, é sério? Então, mano, qual que foi a pegada? Aí eu me liguei que aquela hora eu virei à esquerda pra ir com os uivandos aqui Mas eu não devia ter virado Não, ali é a verdade, né? Ali é o desafio da porta O desafio da porta Eu acho que é pra cá mesmo, pera aí Puta que merda Ai, cacete Cacete, não era pra ter rolado isso aqui, mano Nossa, toma essa, maluco Bem, vambora, filhão Tem que pegar esse corpo lá pros supervisores, mano Supervisores, sou eu Isso aqui é um supervisor Aí, beleza, ó Temos a ordem dos caras Então, a porta era a minha terceira opção Resolver aquele puzzle que tava lá, né? Eles matam inocentes Ah, eu tô ajudando esses bostas, velho Isso que é muito ruim nesses jogos de decisão, né? A gente acaba, às vezes, tomando decisões que ferem aquilo que a gente acredita, né, mano? Vice-supervisor, eu tenho que levar pra ele isso aqui Eu posso? Ai, acabou de matar os inocentes Vambora O vice-supervisor tá ali em cima, então eu devo ter que entrar aqui Por aqui tem runa Tem runa e amuleto Tá, bota Opa, não Eu queria só marcar esse objetivo aqui, ó Cacete Marca esse aqui e pega o cadáver de novo, vai Vambora Deixa eu ir com o coração na mão mesmo Ó, a runa tá por aqui, ó E aí os caras meio que tão de boa comigo, porque Ah, eu preciso da chave Que chave que eu preciso? Saada dos supervisores, ok Eu não vou, eu vou antes entregar esse cara lá em cima, por quê? Porque eu vou antes fazer meu objetivo, certo? Porque vai que eu quebro aquela sala ali pra pegar aquela runa E aí o maluco me come, né? E aí, amigão? Pô, tá os caras que eu tô apoiando, mano Ai, que merda Mas tudo bem, pelo menos eles vão abrir a porta pra eu cumprir meu objetivo Que é matar o cara, né? Eu não sei o bem que você fez Com o Paulo fora do caminho, eu tenho grandes planos para Karnaca Eu ouvi sobre você e suas ambições, vice-supervisor Byrne Mas para mim, isso era um meio para um fim A abadia se lembra dos seus amigos? Sim, nós lembramos E dos nossos inimigos Mas o que é que você quer? Eu preciso entrar na casa do Aramis Stilton Nora é uma coisa curiosa para querer Há algo muito errado com a casa do Stilton Na verdade, é uma grande preocupação minha Eu preciso saber o que aconteceu lá Ajude-me e você se beneficiará de novo Graças ao Duke, nós perdemos o nosso lugar aqui em Karnaca E estamos lutando só para manter as ruas contra o herége do Paolo Mas você parou o coração negro dele para mim Por isso, eu te darei o que você quer Estou escutando Interrogando um dos uivantes Descobrimos que alguns deles sabiam como abrir a fechadura de Jim Doge Como entrar na casa do Aramis Stilton Provavelmente apenas Paolo e outros poucos de confiança O que você está procurando está provavelmente ligado Com o motivo de o Duke ter feito Kieran Jim Doge selar a casa do Stilton Certo então Esta foi a melhor visita que fiz à abadia Eu me lembrarei da sua ajuda, vice-supervisor Burn Assim como eu, assassina Leve embora o nosso amigo Bom, então beleza Recebemos a nova pista Que provavelmente é Aqui ó Anel Aqui ó Baronesa Finch Porta Rapel Winslow Anel Marcola Pede Pássaro Contique Aqueles símbolos que é para eu conseguir abrir aquela porta Então nada mais do que ele fez Foi Me dar a resposta que eu doido da bagaça que eu precisava Certo, mano Aqui eu não sei até onde eu posso tocar o puteiro sem que alguém me mate Mas eu acho que a gente vai terminando por aqui esse vídeo Isso é mais um pouquinho do Dishonored Que está muito bom mesmo Está um baita do jogo Estou jogando para caramba Feedback de vocês disse A gente vai trazer mais ou não dessa aventura maluca E agora eu mataria o líder e tal Na verdade o caso de matar o líder é muito complexo Vamos ver Se o feedback for positivo eu treinei mais Eu acho que o primeiro vídeo já não foi muito bacana o feedback Então eu duvido que esse aqui tenha um feedback muito melhor Mas eu acho que para quem gostou do jogo Eu acho que isso aqui dá um pouquinho mais do gosto do que ele é E realmente do que é o jogo mesmo Porque aquele começo lá eu filmei bem o comecinho E agora eu estou filmando com a pegada um pouco mais avançada Então isso deixa tudo, acho que mais Vocês com mais chão do que se trata o Dishonored 2 Beleza? Se você gostou, deixe seu joinha, seus favoritos Se inscreve no canal para muito mais conteúdo Eu espero vocês na próxima Um beijoquinha nesse popote lindo Até a próxima E responde aí, o que você mataria? Vocês teriam matado esse supervisor aí? Esse aqui seria mais difícil do que aquele ali, mano Eu não consigo nem pensar como é que eu entraria aqui Ah, daria para entrar pela janela Será que daria para entrar pela janela? Daria, daria para entrar pela janela aqui Eu entraria aqui, já chegaria nele Já crel Mas para correr ia ser foda Enfim, deixe seu like Espero vocês no próximo vídeo Estamos juntos até a próxima Fui